Sacana do macaco da noite. Nem se esquece, nem se preocupa. Bem ali. Kuandu, porco espinho. Detonando as mangas. Tá com uma manga ali, segurando uma. Que erra, rapaz. Não tô nem ligando pra vocês. Seja bagunceiro. Tu come direito essa manga. Não vai derrubar aí que vai estragar. Carpa. Na verdade não estraga, não. Deixa eu ver se tem mais algum bicho por aqui. Parecendo que não. Só os baderneiros aqui. Tenta achar mais perto. Deixa eu ver se foca. Aqui pertinho dos bichos o celular não quer focar direito. Tenta achar mais perto. 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 Tenta achar mais perto.